Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de atos dos apóstolos e nós estamos, às vezes o papai quer ir junto, ver lá e deixar e voltar, vai, às vezes vai ser legal, mas nós estamos, começamos domingo passado a estudar o livro de atos dos apóstolos e o nosso plano é nos próximos meses analisarmos este livro tão importante para compreendermos um pouco da história e do papel da igreja nesses últimos dois mil anos. Eu tenho insistido aqui que este é um livro que de alguma maneira ele é muito importante para a igreja, às vezes causa ou pode causar alguma polêmica aqui e ali, a nossa intenção nesses dias aqui é tentar descobrir nessas páginas tão maravilhosas, o que é na realidade que temos aqui para a nossa igreja hoje, o que é que Deus deseja para nós em Calgary, neste dia, neste momento que estamos vivendo, nesta cidade sendo invadida por tantos imigrantes de tantos lugares do mundo, o que é que Deus espera de nós como igreja, como amigos, como irmãos que somos e como este Deus tão maravilhoso que tem demonstrado o seu amor, a sua graça, de maneira incontestável, através da história, a tantas pessoas, como que Ele pode fazer isso através de nós, que na realidade, como até o Calvino dizia, a honra é muito mais nossa de sermos usados, se tivéssemos a consciência do privilégio que temos de sermos usados por Deus, muito mais talvez estaríamos por aí, em desespero gritando a Deus que nos usasse, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia de nós, vasos limitados, pessoas simples, pessoas que não tem o gabarito, o cabedal, o currículo, a história que tantas pessoas tem, nós não temos, mas que nós podemos ser usados por esse Deus tão maravilhoso, e é disso que eu me ocupo nessas páginas, em tentar descobrir aqui, o que exatamente a igreja vem vivendo por dois mil anos, desde a morte, a ressurreição de Jesus e sua ascensão ao céu, e de como que hoje nós aqui podemos aplicar aquilo de maneira tão prática e vivenciarmos isso neste dia, por isso eu queria ler com você esse texto do capítulo 2 de Atos, domingo passado estudamos algumas coisas do capítulo 1, hoje vamos estudar o capítulo 2 do versículo 1 até o versículo 13, até o versículo 12, e diz assim aqui na minha tradução, na minha tradução diz assim, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, muito provavelmente Jerusalém, e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua, estavam pois atônitos, e admiravam dizendo, vede, não são porventura galileus todos estes homens, e que estão falando, e como pois ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Sirene, somos romanos aqui também, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, são quinze nações que ele menciona aqui, como pois os ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, e perguntavam, o que quer dizer isso? Outros porém zombando diziam, estão embriagados. Vamos orar mais uma vez, se você puder orar comigo, Pai Santo, nós te agradecemos por essa noite tão maravilhosa, estamos juntos, o teu povo reunido, podemos cantar louvores ao Senhor, a esperança de que o Senhor se agrade de nós, podemos Senhor Deus, expressar aqui de alguma maneira nosso amor uns aos outros, e também podemos abrir a palavra do Senhor e ouvir a tua voz. Assim é, pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, confiamos ao Senhor os nossos ouvidos, corações, a nossa mente, para que o teu Espírito mesmo, que inspirou esta palavra, Ele mesmo fale conosco, e nos desperte a tua verdade, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, domingo passado, eu mencionei com vocês, algumas coisas a respeito do primeiro capítulo, e o meu principal ponto, dois na realidade, era o seguinte, primeiro, o fato de que Jesus, Ele nos chamou, não para fazermos necessariamente alguma coisa, a ideia, a intenção inicial de Jesus, ou a missão que Ele deu a cada um de nós, não é que nós fizéssemos algo, mas sim que nós nos tornássemos em algo, e Ele diz que o que eu quero, é que eu vou dar para vocês poder, Ele diz isso, eu vou capacitar vocês, eu vou dar poder para vocês serem as minhas testemunhas, é só isso, o que eu quero é que vocês falem de mim, é que vocês anunciem quem eu sou, vocês apresentem aos seus amigos, às nações, aos países, a toda a terra, apresentem a mim, o mundo precisa saber que eu existo, o mundo que está em necessidade de perdão, necessidade de graça, de reconciliação com Deus, verdadeira, não superficial, o mundo que vive em depressão, essa semana ali na CNN, por exemplo, que as drogas hoje nos Estados Unidos, jamais que dobram o número de pessoas que morrem nos Estados Unidos hoje por drogas, muito mais do que acidente, ou armas de fogo, ou brigas domésticas, e nós ficamos pensando, este mundo que está se matando, quantas famílias chorando e sofrendo, todo momento, todo instante, por tanta dor, este mundo precisa saber que eu existo, que a minha graça, ela quer alcançá-los, que o meu amor quer envolvê-los, e que eles se sentirão seguros junto comigo, que eu lhes garantirei uma satisfação, um sentido e um propósito de vida, e não apenas isso, eu darei a eles a eternidade para viverem junto comigo, e aqueles que acham aqui e ali, que esta terra é bom, e é gostoso, e é bom mesmo, isso aí eles vão descobrir que é um tiragosto de alguma coisa tão maior e tão maravilhosa, inimaginável, jamais ouvido, jamais falado, jamais visto, o que eu preparei para vocês, então o mundo precisa saber disso, você não pode ficar de braço cruzado, sentado, seja a minha testemunha, anuncie, eu expliquei que ser testemunha, essa ideia de falar, de testemunhar, essa ideia de se comportar, de tal maneira que as pessoas verão Jesus na sua vida, a ideia é, Jesus diz assim, pai, o mundo viu a tua glória em mim, o Senhor me enviou para o mundo e eu apresentei o Senhor ao mundo, o mundo hoje tem uma noção de quem é Deus por minha causa, é isso que Jesus diz, o apóstolo João diz na primeira carta de João, nós vimos a Deus e nós o pegamos, nós pegamos nele, nós o apalpamos, era Jesus, Deus se fez carne, osso, se fez gente na pessoa de Jesus, e o que Jesus agora, ele faz a mesma coisa que o pai fez com ele, de enviá-lo ao mundo, para que o mundo conhecesse a glória do pai, Jesus faz a mesma coisa com a sua igreja e diz, vocês tem uma missão, não é comprar uma casa nova, não é comprar um carro novo, não é se casar, não é se divorciar, não é construir um prédio, a grande missão sua é que o mundo saiba de mim, através de você, essas outras coisas, trabalho, casamento, saúde, fazem parte do processo, o Denis estava cantando, ele leu logo no início, uma canção que diz o seguinte, que ide portanto, e o texto ele até explicou isso, é um gerúndio que diz, enquanto você vai, enquanto você vive, enquanto você casa, enquanto você vai para a escola, enquanto você trabalha, enquanto você viaja, seja minha testemunha, seja minha igreja, o mundo está aí sedento, curioso, faminto, sozinho, solitário, depressivo, o mundo precisa saber, que eu sou aquela companhia, que ele tanto carece, que ele tanto precisa, sou eu a resposta, eu sou a resposta, o nome de Deus, alguns estudiosos dizem, não é, o nome Jeová, ou Javé, ou Yahweh, aquele tetragrama que nós não sabemos como pronunciar, os estudiosos imaginam, e a gente só chuta aqui, quando eu venho falar, Yahweh, isso é bonito falar, cantamos, Yahweh, Yahweh, é, a gente está chutando, imagina-se que dois mil anos atrás, foi a última vez que alguém sabia como falava isso, e o nome dele era Jesus, não sabemos mais como se fala esse tetragrama do nome de Deus, o Jeová, o Deus, o Javé, o fato é que os estudiosos dizem, que aquilo que nós traduzimos, que o nome de Deus é, eu sou o que sou, Jeová, eu sou o que sou, que ele também poderia ser traduzido, eu sou aquilo que você precisa, a grande necessidade da sua alma, a grande sede da sua alma, sou eu que satisfaço, ninguém mais, mas o mundo precisa saber disso, o apóstolo Paulo faz uma pergunta contundente no livro de Romanos, como ouvirão, como ouvirão se não há quem vai e fale, é isso que nós precisamos compreender, que a missão da igreja é ser, o dia que a igreja for uma testemunha fiel, tudo mais se encaixa, e é isso que nós precisamos resgatar meus irmãos, isso é prioridade para nós, enquanto nós não formos, aquilo que Jesus Cristo pediu que fôssemos, haverá uma constante inquietação dentro de nós, você vai buscar, vai orar, vai cantar, vai jejuar, vai fazer sua oferta dos seus dízimos, tudo, mas nunca vai haver um descanso pleno dentro de você, porque há um problema de identidade, você está buscando uma coisa que você primeiro tem que ser antes de fazer, você está colocando as coisas ao contrário, você está querendo fazer, antes necessariamente de ser a igreja de Jesus Cristo, e dissemos isso meus irmãos, que Jesus, ele disse que nós deveríamos ser essa testemunha, essa é a missão da igreja, ser essa testemunha, e ele disse que nós receberíamos dele todas as condições, ele usou uma palavra muito forte, poder, para que nós fôssemos essas testemunhas, então Jesus, ele viveu três anos e meio, mais ou menos, como o Messias, ensinando as coisas do reino, ele também disse que essa era a mensagem dele, o que ele pregou, e muitas vezes eu me pergunto, esta era a mensagem do reino, de Jesus Cristo, era o reino de Deus, o reino de Deus, e esta é a mensagem que a igreja tem que anunciar, que existe um rei, existe um rei que quer ser rei sobre a sua vida, sobre esta cidade, sobre esta igreja, sobre este país, enquanto este rei não for rei, as coisas vão estar desconectadas, fora do lugar, mas Jesus, ele vem, ele morre, ele é morto, nós já explicamos isso tantas vezes, a necessidade dele morrer, podemos depois falar mais sobre isso, o fato é que ele é crucificado, era a única maneira de fato, de apaziguar a relação entre o homem e Deus, era a morte de Jesus, depois de sua morte, ele ressuscita, três dias depois, passa quarenta dias entre os homens, quarenta dias, quinhentas pessoas o veem, comem com ele, estão com ele, quinhentas pessoas a Bíblia diz, e depois de quarenta dias, ele se reúne com estes homens e mulheres, e diz assim, agora eu vou, você vai para Jerusalém, vocês fiquem lá, até que o presente de Deus, o dom de Deus, que eu prometi, venha, vocês não façam nada, até lá, é um tempo de espera, vocês vão para casa, esperem, eles foram, dez dias depois, é o dia de Pentecostes, e está aqui nós lemos, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, e primeiro nós vamos entender então, o que é exatamente Pentecostes, porque aí foi quando este poder desceu, sobre os homens, e fez dos homens, a igreja de Cristo, a palavra grega, que você pode ler facilmente aqui na esquerda, Pentecostes, está certo? Todo mundo leu? Pentecostes, está ali, fácil gente, oh, na frente está, eu não vi, puxa, uma festa dos judeus, cinquenta dias depois da Páscoa, a palavra Pentecostes significa quinquagésimo, cinquenta, é isso, significa cinquenta, quinquagésimo, era um festival de um dia, apenas um dia, celebrado ao fim da colheita do trigo, era um tempo de alegria, de agradecimento ao Senhor, isto era uma festa que foi introduzida por Moisés, no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, ele diz assim, vocês vão plantar, aí na época da Páscoa, vocês vão colher o fruto das primícias, os primeiros frutos vocês vão colher, e aí depois, quarenta dias depois, vocês vão colher a colheita, e neste dia vai ser um dia de grande alegria diante de Deus, e era o Pentecostes, era o dia de colheita, era uma festa pela colheita, plantamos e agora colhemos, na tradição judaica, muitos também celebram o dia do Pentecostes, o dia que Moisés recebeu da mão de Deus, a lei, os dez mandamentos, você lembra que eles estavam escravos no Egito, por quatrocentos e vinte anos, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram do outro lado do Mar Vermelho, e quando chegaram lá, exatamente da Páscoa, você lembra que eles saíram do Mar Vermelho, na Páscoa, saíram do Egito, na Páscoa, cinquenta dias depois, Deus lhes dá as leis, recebem as leis, então o Pentecostes, na realidade, primeiramente, era isso, era um dia de grande festa, festa para celebrar as colheitas, cinquenta dias depois da Páscoa, cinquenta dias depois da Páscoa, então mais ou menos, do final do mês de Maio, é o dia do Pentecostes, está certo? É um dia físico, que acontece, ainda hoje muitos celebram, das traduções judaicas, agora, exatamente neste dia de Pentecostes, é que Deus escolhe, naturalmente, para que Ele derrame sobre o povo, o Espírito Santo, uma promessa feita, tanto no Antigo Testamento, como por Jesus, que Jesus diz, eu vou derramar sobre vocês, o meu Espírito, e eu vou dar poder a vocês, capacidade a vocês, de serem aquilo que eu quero que vocês sejam, eu quero que vocês sejam, minhas testemunhas, é isso, o seu alvo, sua ambição, é ser uma testemunha de Jesus Cristo, e eu vou dar então, condição de você fazer isso, e no dia que eu vou fazer isso, vai ser o dia do Pentecostes, eu planto a semente, cinquenta dias depois eu vou colher, e eu vou fazer uma grande festa, a semente foi plantada na Páscoa, quando Jesus Cristo morreu, o seu sangue verteu, três dias depois, Ele ressuscitou, a Bíblia vai dizer que Ele é a primícia, os primeiros frutos, e quarenta dias depois, celebrava o Pentecostes, agora, eu disse também uma coisa muito importante, no domingo passado, a respeito da continuação, Lucas enfatiza uma coisa importante, ele diz assim, no Evangelho de Lucas, que lá, Jesus começou a fazer algo, no livro de Atos, Ele continua a fazer alguma coisa, e é aí que nós entramos como igreja, a igreja é uma continuação exata do que Jesus fez no Novo Testamento, aquilo que Jesus fez, os apóstolos continuaram, depois dos apóstolos, os pais da igreja e tudo mais, até chegar a nós, dois mil anos, nós continuamos, um recebendo do outro o bastão, passando para o próximo, a mesma missão que Jesus disse, eu vou capacitar vocês para serem minhas testemunhas, e assim tem sido por dois mil anos, e como isso aconteceu no Pentecoste, imediatamente, eles tiveram oportunidade, de continuar a testemunhar de Jesus, essa é a mente lógica de Lucas, ele diz, Jesus falou, você vai ser minha testemunha, no dia tal, Ele te dá o Espírito Santo, e no mesmo dia, você vai continuar o meu trabalho, e é o que aconteceu, veja bem, ele está dizendo que naquele dia, gente de todas as nações conhecidas do mundo, e ele vai citar aqui, 15 nações, que estão, como o texto que nós lemos, ali ao redor daqueles homens, ouvindo aqueles homens, a falar a respeito das maravilhas de Deus, estão muito mais em sintonia agora, do que antes, agora eles estão falando, numa língua que eles não conheciam, e o povo estava entendendo na sua própria língua, era mais ou menos como se o romano que estava lá, ele disse o seguinte, puxa, eu não sabia que esses homens galileus aí, porque o galileu, você tem que pensar o seguinte, galileu é mais ou menos como se fosse uma pessoa lá de Apiaí, no interior do estado de São Paulo, caipira, que não sabe nada, não tem futuro, é mais ou menos isso, isso é um galileu, não tem, fala aí, fala errado, tem um sotaque, fala normal, porta amor, essas coisas, você lembra que quando Pedro traiu Jesus, lá na frente aquela mulher, aquela serva, ele descobre Pedro e diz assim, você é galileu, mas como é que você sabe? Pelo sotaque, você tem um jeito de falar que denuncia você, não era normal alguma pessoa culta, inteligente, gabaritada, vir da Galiléia, mas esses homens eram galileus, e eles estão espantados, não são galileus? Poxa, eu sou romano, eu não sabia que esse tal de Pedro aí falava latim? Aí tem ali um Filipos, do lado dele, que só fala grego, e diz assim, você está em bresta rapaz, ele não está falando latim não, ele está falando grego, não, ele está falando latim, eu estou entendendo tudo, não, o Pedro está falando é grego, aí ele tem um árabe ali do lado, ele diz, de jeito nenhum, ele está falando árabe, você está enganado, é árabe, na realidade todos e cada um daqueles povos, ouviam as maravilhas de Deus, ele diz nas suas próprias línguas, era o que acontecia, e eles estavam então tendo a oportunidade imediata de ser aquilo que Jesus disse que eles seriam, o Espírito foi derramado sobre eles, veio com fogo, veio com vento, ou com barulho de vento pelo menos, as línguas de fogo sob sua cabeça, e começaram a falar uma palavra que eles não conheciam, e aquelas pessoas ao redor, começaram a entender que o que eles falavam, eram as maravilhas de Deus, às vezes a gente se debate dizendo, que tipo de palavra é essa, que tipo de língua é essa, mas não é essa a mensagem aqui, a ênfase de Lucas, não é se estão falando uma língua estranha, diferente, ou uma língua inteligível, a mensagem de Lucas é que Jesus se fez conhecido naquele dia, é que o Espírito Santo desceu e se comunicou com aquele povo, nas suas línguas, é isso que ele está dizendo, eles continuaram a fazer o que Jesus disse que eles tinham que fazer, você vai agora e fale para esses povos a respeito de mim, e eles começaram a falar a respeito de Jesus, começaram a falar declarações de amor a Deus e a Jesus, e o texto diz de maneira tão clara, que nós ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, as grandezas de Deus, começaram a ser anunciadas por aqueles homens ali, cerca de 120 homens e mulheres, 120 pessoas começaram a falar em tantos idiomas, tantas línguas, e agora tantos povos estavam ouvindo a falar a respeito das grandezas de Deus, é interessante que as nações que estão aqui alistadas por Lucas, são nações que representam o mundo conhecido daquela época, de um lado, são 15 nações, mais ou menos, mas mais do que isso, elas são muito parecidas com Gênesis 10, com a... a descendência de Noé, que todas aquelas nações descendentes de Noé, Noé, a partir de Noé começam um povo novo, tudo foi destruído antes no dilúvio, este povo agora podia ouvir as grandezas de Deus, isso era uma coisa extraordinária, isso era uma coisa tão linda, tão maravilhosa, porque todos podiam, eu tenho um amigo que diz assim, que o Espírito Santo, na realidade se transformou no grande intérprete, ele começou a interpretar Deus para os homens, e ele começou a interpretar os homens para os homens, e meus irmãos, eu fico me perguntando quantas vezes, qual é a praticidade disso nos dias de hoje? Não apenas que nós podemos falar uma outra língua, ou outros idiomas, e alcançar essa cidade de Calgary para Jesus, e comunicar o amor de Deus a essas pessoas, mas nós podemos interpretar Deus para elas, os nossos relacionamentos, todos eles na realidade, eles precisavam ter essa marca registrada de que eu sou um intérprete de Deus, para as pessoas, por causa do Espírito que habita em mim, por causa do Espírito que habita em mim, hoje não é apenas que eu fale inglês, ou português, ou qualquer outro idioma que eu possa falar, hoje eu falo a língua do aflito, eu falo a língua do solitário, eu falo a língua daquele que está em depressão, eu falo a língua daquele que está amargurado, eu falo a língua daquele que está enfermo na cama de um hospital, hoje eu posso dialogar com as pessoas, eu tenho contato com as pessoas, por causa do Espírito dentro de mim, nós vivemos hoje num mundo que tem uma linguagem completamente diferente da nossa, imagina, hoje o que é um valor, o que é uma família? Pergunta para uma criança hoje, o que é uma família? Essa é a realidade, não dentro da bolha que eu cresci, eu cresci numa bolha, porque o meu pai era pastor, minha mãe muito crente, minha família toda crente, cresci protegido, sem saber exatamente o que estava acontecendo lá fora, mas pergunta uma criança hoje, o que é uma família? Uma família hoje pode ser tudo, não é mais um homem, uma mulher para sempre, até que a morte o separe, esse conceito não existe mais, aqui em Calgary perguntaram para um garotinho, o garotinho perguntou para a mãe, está aí no jornal dizendo, não é? O garotinho viu uma cruz como a nossa em cima da igreja, e ele virou para a mãe, mãe, o que é aquele prédio com um T em cima? Essa é a realidade, e como é que você alcança e fala com alguém que tem uma outra linguagem diferente da sua? Qual é o evangeliquez, o igrejez, o crentez que nós vamos usar, não existe hoje, é um outro mundo, fala-se um outro idioma, e eu não estou falando de falar inglês não, estou falando de um outro idioma cultural, um idioma moral, que está aí fora das pessoas, que nós precisamos nos comunicar com ele, o Espírito paira sobre a igreja, o Espírito foi derramado sobre a igreja, de uma vez por todas em Atos capítulo 2, isso é histórico, isso é único na história da igreja, o Espírito paira sobre a igreja, a igreja precisa agarrar-se a esse Espírito e começar a comunicar a essas nações, os nossos amigos precisam ouvir do amor de Deus, quanto marido e mulher que não se comunica, quantos pais e filhos que têm desavenças, que geram ódio e distância, que o Espírito quer entrar e ser um intérprete, e ser uma ponte de comunicação entre um pai e um filho, uma mãe, um filho, uma filha, quantas amizades rompidas, quanta guerra e quanta violência, ontem foi um dia de futebol aqui na cidade, o time da cidade jogou, o Stampeder, e ganhou, aí de madrugada o jogador vai comemorar, leva um tiro e morre com 23 anos de idade, hoje de manhã, agora cedo de manhã, por que tanta violência? e eu estou na minha casa, na minha bolha, achando que está tudo certo, e o Espírito pairando sobre mim, dizendo eu preciso anunciar essa cidade, que existe paz, eu preciso anunciar essa cidade que existe amor, que existe perdão, eu preciso anunciar essa cidade que não é tudo sexo, dinheiro e rock and roll, eu preciso anunciar essa cidade que a vida é muito mais além do que isso, muito mais, muito mais, é um tempo de colheita meus irmãos, que nós estamos vivendo, e precisamos parar de olhar para o próprio umbigo, olhar para o alto, o Espírito está sendo derramado, este é o momento, não acabou, este é o momento, e sermos aquilo que Jesus quer que sejamos, as testemunhas, um dos pais da igreja, no século 3, João Crisóstomo, ele diz o seguinte, perguntaram para ele, o que é o Pentecoste? a resposta dele, de maneira simples e profunda, o momento em que a foice estava a ser posta para a colheita, e a colheita foi feita, quando chegou o momento, a foice de gume afiado, que é o Espírito, veio sobre o povo, lembre-se das palavras de Cristo, levantai os vossos olhos, ele disse, e veja os campos que já estão brancos para a ceifa, pouco antes de morrer, Jesus disse isso, olha os campos, estão prontos, e os discípulos pensaram o quê? É verdade Jesus, está quase chegando a época da colheita, daqui a pouco é Pentecostes, daqui a pouco é Pentecostes, a colheita, vamos todo mundo pegar o trigo, pegar, vamos lá, colher e fazer a festa, mas não era isso que Jesus dizia, que ele olha para o campo e vê que o campo já está branco, é que por causa da Páscoa, tantos povos vinham de longe para celebrar a Páscoa em Jerusalém, usavam seus turbantes e seus lenços brancos, e conforme andavam, o campo branco, o que era aquilo? Gente, só isso, gente, e Jesus diz, o campo já está pronto, está branco, a foice já vai descer e vai colher aqueles que são meus, vai trazer para mim, aqueles que são meus, do qual eu vou fazer o pão que Moisés disse, o pão, um só, de um monte de povo, eu vou fazer um pão, ele diz, essa é promessa, lá por Moisés, lá no livro de Levíticos, da colheita, esta é a hora, este é o momento, e a colheita continua, nada mais, não tenta ver outra coisa nisso, não tente descobrir pelo em ovo, chifre em cavalo, é isso, Pentecoste é quando Deus capacita os homens para serem a igreja dele, a testemunha de Jesus Cristo, dizendo a colheita está aí, vai e colhe, traz para mim, os meus frutos que são meus, que me pertencem, anuncia a eles as grandezas do meu nome, é isso, aquilo que o Davi disse no Salmo, que um dia anuncia para o outro dia, a grandeza de Deus, eu quero que você faça isso, você, o dia que você perceber e começar a visver a igreja, e ser a testemunha de Cristo, você vai se encontrar, você vai dizer, agora paro de lamurear, agora eu paro, porque agora eu me encontrei, eu sei quem eu sou, eu sou a igreja, eu sou a testemunha de Jesus Cristo, e não apenas isso, eu tenho recebido, poder de Deus, para ser, olha que interessante essa comparação, que, por Moisés, 1400, 1500 anos antes de Jesus, foi entregue a lei, uma nuvem desceu com um som muito forte e fogo, em Atos capítulo 2, isso aqui é 1400 anos antes de Jesus, aqui depois de Jesus, o Espírito desceu com um som muito forte, dois eventos, na mesma época, sempre na época da Páscoa, sempre na época do Pentecoste, separados por 1500 anos, Deus lá em Moisés, escreveu a sua lei em tábuas de pedra, em Jesus, no Pentecoste, Deus escreveu a sua lei, nos nossos corações, agora você sabe qual é a lei de Deus, ama a Deus com todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, ame o próximo, como a si mesmo, essa é a minha lei, essa é a minha lei. Lá no Êxodo, 3000 pessoas morreram por idolatria, eu não sei quantos de vocês, talvez, tem algum tipo de idolatria na sua vida, idolatria como uma prostituição, abomina a Deus, e as pessoas que tinham idolatria nas suas vidas, e não sou eu que digo isso, está na Bíblia, 3000 pessoas no dia que a lei veio, naquele período morreram, mas você vê no mesmo capítulo 2 de Atos, que o dia que o Espírito Santo veio, e as leis foram impressas no coração das pessoas, 3000 pessoas se converteram, e foram salvas. Lá em Êxodo, Deus dá as tábuas da lei, e Ele institui um povo, este é o povo de Israel, este é o meu povo. Em Atos capítulo 2, Ele derrama o Espírito, e Ele diz, esta é a minha igreja, quem tiver o meu Espírito, é a minha igreja. Isso é o Pentecoste, essa coisa tão maravilhosa de poder ser testemunha pela primeira vez que eles tiveram. O John Stott, esse pastor anglicano, já falecido, ele faz uma comparação maravilhosa entre o Pentecoste e a Torre de Babel, no livro de Gênesis, quando aquela Torre de Babel, aqueles homens ficaram com medo do dilúvio, que Deus ia destruir tudo em águas de novo, começaram a construir uma torre muito, muito, muito alta, e aí eles queriam alcançar o céu e fugir de qualquer dilúvio. E lá Deus diz, vocês estão errados e desobedientes, inclusive, ignorantes, desobedientes, e naquele dia Deus derrama um espírito de confusão, e as línguas, que era uma só, as línguas passam a ser muitas línguas. Um pedia um tijolo, levava uma martelada. Era confuso, teve que parar a construção, e os povos se dividiram e as nações se formaram. Isso está em Gênesis. O John Stott, ele diz assim, que lá em Babel, a língua humana foi confundida e as nações se espalharam. Em Jerusalém, em Atos capítulo 2, no Pentecostes, a barreira da língua foi vencida e as nações foram ajuntadas. Em Babel, a terra tentou orgulhosamente chegar ao céu, enquanto que em Jerusalém, os céus humildemente vieram até a terra. Deus desceu, o espírito foi derramado, e agora a igreja nasceu. Deus está de fato entre nós, dentro de nós. E hoje podemos ser as testemunhas do Senhor. Podemos anunciar as maravilhas de Deus. Eu estou pregando, isso é a mesma mensagem no culto da manhã, em inglês. Ao final do culto, uma mulher me procurou e disse assim, sabe, eu nunca tinha pensado que eu poderia não apenas citar a Bíblia para os meus amigos não cristãos, mas eu podia falar para eles, de tanta coisa maravilhosa que Deus faz na minha vida. Eu falei, é isso. Quanta coisa maravilhosa que Deus faz na sua vida que ninguém sabe. Que ninguém nunca ouviu falar. Domingo passado, uma irmã desta igreja me disse assim, com lágrimas nos olhos, eu não me lembro a última vez que eu testemunhei do amor de Jesus para alguém. O que aconteceu conosco? Estava falando com o pastor Alexandre, pastor Pedro, que esta semana eu almocei com o secretário executivo da nossa convenção, das nossas igrejas. Ele estava me dizendo a tristeza que nessa cidade, mais uma vez, uma igreja foi fechada esta semana. Eu tinha dito aqui há pouco tempo que tem uma estatística que duas igrejas fecham por mês no Canadá. Talvez você não pensou que fosse tão verdadeiro e tão pertinho de nós, que em alguns bairros aqui, nessa rua 52, ali na frente, uma igreja que um dia foi viva e anunciou Jesus e o amor de Jesus, fechou as portas, foi diminuindo, ficaram com 11 pessoas e as portas fecharam. Eu fico me perguntando tantas vezes, onde que a igreja deixou de ouvir a voz do seu Espírito, do seu Senhor e ser aquilo que Jesus pediu que fôssemos. Jesus, estamos tão preocupados em construir templos, estamos tão preocupados em fazer coisas. Eu vejo às vezes na internet, me mandam aqui e ali um vídeo, um link de alguém, eu fico vendo as mensagens proferidas, não condizem nada com o reino de Deus, mas tudo é feito em nome de Jesus. Aí as igrejas fecham. Quando o Espírito, ele habita em nós, na igreja. E ele falou, tenho uma missão pra você só, faça bem feito, seja a minha testemunha. Só isso. Nesse sentido que eu fico pensando e me chama muita atenção no fato que estamos no capítulo final da história. Olha aqui Pedro, pregando logo em seguida, porque aqueles homens ouviam a mensagem do apóstolo e dos daqueles 120 pessoas, nas suas próprias línguas. Então o texto diz que Pedro, junto com os discípulos, ficam de pé e eles abrem as escrituras, e citando Davi e o profeta Joel, eles anunciam o evangelho. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Mas o fato é que na sua mensagem, Pedro diz o seguinte, nos últimos dias, Deus diz, eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Se você for um pouquinho sistemático na sua leitura e ver que alguns versículos acima, diz que tinha gente de todos os povos, você vai entender o seguinte, o Espírito não vai ser derramado de novo mais. Você tem que entender isso. Quando você diz, Deus derrama seu Espírito sobre mim, Deus vai dizer, Dan. Já foi, faz dois mil anos. Ele diz, nos últimos dias, eu vou derramar, e Pedro está dizendo, aconteceu, já foi, a promessa de Joel já foi. Está aqui agora, o Espírito está aqui agora, dois mil anos atrás, está aqui hoje, dois mil anos depois. O Espírito já foi derramado sobre a terra. Pedro diz, nos últimos dias, o que também me leva a entender, que estes são os últimos dias. Nós estamos no capítulo final da história, não tem mais nada grandioso para acontecer, exceto a escatologia, exceto as coisas concernentes ao fim. Nada mais, daqui até lá. Ele diz, este é o capítulo final, daqui até o fim, você tem uma coisa para fazer, seja minha testemunha. Ele diz, todos os povos, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O Espírito veio, a igreja testemunha, e Cristo volta, esta é a matemática. Percebam essa questão, meus irmãos, que nós, se compreendêssemos, a magnitude de estarmos nos últimos dias, talvez, tantas coisas que nós vivenciamos hoje, nós descartaríamos. eu tenho dito, eu falei para a liderança aqui, quando nós estávamos tendo um treinamento de liderança, a importância de concentração, e não desperdiçar esforços com aquilo que não é prioridade. Eu quero dizer isso, que é para a sua casa, vale também. Isso vale para a sua vida. Você está considerando se casar, você está considerando mudar de emprego, você está considerando ter um amigo novo, mudar de país, de cidade. Eu fico pensando o seguinte, quanto você considerou que nós estamos nos últimos dias, da história, e que, isso é definitivo. As suas decisões vão ter um impacto eterno. O John Piper, que é um pastor em Minnesota, Minneapolis, ele diz o seguinte, velhos e jovens, Pedro está dizendo, para abranger todos, o significado maravilhoso, desses dias é tão grande, que faz com que as tensões entre velhos e jovens na igreja, se evapore. Se nossas velhas mentes e nossos jovens mentes, se tornarem cheias do significado maravilhoso, do que é viver nos últimos dias, isso encobriria uma multidão de frustrações, e desentendimentos menores. Você entende? O Espírito que veio para nos unir, para trazer unidade em nós, ele é usado, ele é sabotado, o seu nome santo, ele é, ele é vituperado, envergonhado, e nós usamos o seu nome santo, para nos dividir tanto e tanto e tanto, quando não deveríamos. Se compreendêssemos que estamos nos últimos dias, e que temos apenas uma missão, ser testemunho. Tem diferenças entre nós? Tem diferenças entre nós. Com todo o respeito, eu digo que nos últimos dez anos, eu tenho sofrido muito, por acreditar nisso, e abrir as portas de uma igreja, que tecnicamente é tão diferente, daquilo que eu cresci como um garoto, numa casa batista, de um pai batista, de uma mãe batista, de uma história batista, é diferente do que eu vivo hoje. E eu fico pensando, se compreendêssemos todos que estamos nos últimos dias, talvez essas diferenças menores se evaporariam, desapareceriam, e a gente ficaria de pé, com a coluna vertebral firme, dizendo o seguinte, nós temos uma missão, isso aqui é coisa pequena, isso aqui é café pequeno, é coisa menor, isso é diferença pequena, vamos embora. Mas não, insistimos, mas e isso, mas e aquilo? E aí, a missão da igreja, foi, acabou, aí fecha, aí como diz João, Jesus para João em Apocalipse, um dia Deus vem e fala assim, eu vou tirar de você, o candelabro, você não vai ser mais igreja, e é ele que faz isso. Meus irmãos, a igreja, é um corpo de crentes, crente no sentido daquele que crê, habitados pelo Espírito Santo, isso é a igreja, não pode ser nada menos do que isso, a igreja é aquele grupo de crentes, que o Espírito Santo habita dentro dela, para que elas possam ser testemunhas, o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se você não tem, essa é a sua oportunidade hoje, Jesus diz assim, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, ele está dizendo o seguinte, você é mau, não sou eu, porque eu me incluo, Jesus está dizendo, você é mau, e você sendo mau, você tenta dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai Santo, não vos dará o Espírito Santo, a todo aquele que lhe pedir. O apóstolo Paulo diz, que Jesus subiu, e levou consigo o cativeiro, e deu dons aos homens, está aí, ele deu, ele distribuiu, a todo o que quiser, o Espírito está aqui, é aquele que vai dizer, Senhor, o Senhor quer habitar em mim, porque a Bíblia diz, aquele que tem o Espírito de Cristo, esse é de Cristo, como é que você vai ser de Cristo, com o Espírito, de outra pessoa, como é que você vai ser de Cristo, com o seu próprio Espírito, você vai ser de Cristo, quando você tiver o Espírito de Cristo, se não, não é, a igreja, são aquelas pessoas, que creem em Jesus, e que o Espírito de Cristo, habita nelas, isso é a igreja, não importa onde é, vocês sabem, eu vou tanto para a África, e eu cresci num lugar, tão pequenininho, no estado de São Paulo, eu vou em lugares na África, tão distantes e longe, vocês já devem ter ido, em alguns lugares assim também, não tem prédio, não tem conforto, não tem ventilador, não tem som, não tem um piano de caudas, não tem, não tem músicos, tão talentosos como nós temos, não tem, mas é a igreja de Cristo, essa é a igreja de Cristo, essa é a igreja que se espalha pelo mundo, em tantos lugares, perseguidos agora, muitos e tantos, nesse momento, sendo perseguidos, apenas porque são, igreja de Cristo, o Espírito está em todo aquele que crê, e todo aquele que crê, possui o Espírito para, instrução, poder, consolo, segurança, alegria, garantia da herança no céu, todo aquele que crê, possui o Espírito, para ser testemunha, e continuar o trabalho, que Jesus começou, todo aquele que crê, pode sonhar, e esse é o meu último ponto, nesse texto, porque tanto mais, podia ser falado, mas Pedro diz assim, eu vou derramar meu Espírito, e os seus filhos, profetizarão, os seus jovens, terão visões e sonhos, e os vossos velhos, terão sonhos e sonhos, e aí está naturalmente, uma conexão para mim, tão lógica, entre continuar a ser testemunha, receber o poder de Deus, e poder sonhar, poder sonhar, quantos de nós, de verdade, sonhamos com a igreja de Cristo, se fortalecendo nessa cidade, que nenhum, ninguém mais, precisa ir para um bar a noite, morrer com um tiro, e amanhã, a mãe receber uma ligação, que o filho já foi, quantos sonham, e pedem a Deus, que essa igreja, nunca se feche, quantos na sua casa, às vezes no seu momento silencioso, clamou e pediu a Deus, Deus me dá sonhos pela igreja, me dá um sonho, de ver pessoas conhecendo o Senhor, me dá um sonho Deus, de ver a sua igreja, se multiplicando, os nossos grupos nos lares, tendo mais e mais e mais grupos, e mais pessoas, tendo acesso, a sua verdade, ao seu amor, ao seu poder, a sua graça, quanto em abundância, nós temos desse amor, desse poder, dessa graça, quanto flui, da cruz de Cristo, tudo isso, e nós recebemos, somos hoje, o baluarte da verdade, o apóstolo Paulo diz, nós é que temos a verdade em nós, e não podemos reter para nós, quantos de nós, nunca, jamais, tivemos um sonho, a respeito do reino de Deus, sonhamos com a nova televisão, de um milhão de polegadas, sonhamos com a nova viagem, com a nova casa, com o novo marido, com a nova mulher, algumas coisas ótimas, de serem sonhadas, quantos jamais, de nós sonharam um dia, que o meu vizinho, pudesse um dia, conhecer o amor, irresistível, de Jesus Cristo, quantos jamais sonharam, que a igreja de Cristo, que está na Síria hoje, sendo bombardeada, pelo governo, bombardeada, pelos rebeldes, bombardeada, pelos sírios, bombardeada, pelos russos, bombardeada, pelos americanos, todos, matam a igreja de Cristo, na Síria, e o que é que nós fazemos, sonhamos, com a nova televisão, e o novo carro, sonhos, sonhos, sonhar, um sonho grande, gigante, maior que o seu peito, um sonho verdadeiro, um sonho de gente grande, somos medíocres, o C.S. Lewis diz isso, eu não acho que nós pedimos, muita coisa a Deus não, nós somos medíocres, ele diz, e aliás, pedimos coisas pequenas, e mesquinhas, Deus me dá um negocinho aqui, eu preciso, Jesus disse, quantas vezes, não precisa pedir, o seu pai sabe, que você precisa, ele vai te dar, você resolve com ele, ele que diz isso, eu não sei quem ensinou outra teologia para você, mas Jesus diz, deixa que ele cuida do resto, você sonha os meus sonhos, busca o meu reino, me busca primeiro, eu garanto para você, o dia que você olhar para mim, e começar a me buscar, dobrar seus joelhos, e me buscar, eu vou cuidar de você, essa é a promessa de Jesus Cristo, sonhos, às vezes eu compartilho, o meu sonho, mais ou menos, ou o sonho que eu creio, que Deus me deu, a respeito dessa igreja, com algumas pessoas, às vezes eu vejo um sinal de espanto, será que é possível? é raro, infelizmente, encontrar pessoas que vêm comigo e falam assim, eu também tenho sonhos, para esta igreja, eu também tenho sonhos, essa semana me ligou uma mulher, ela falou assim, pastor, minha situação é muito difícil, eu fui queimada, no fogo, meu corpo é todo queimado, eu tenho muita dificuldade, uma série de coisas, meu marido é um homem extremamente violento, não apenas violento, mas ainda anda armado, eu vivo numa prisão, tu, 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 telefone, para, Jesus disse assim, quando pediram para ele curar uma pessoa, para provar, para provar, que eu posso salvar, perdoar pecados, levanta e anda, às vezes eu, eu me questiono, da nossa, petulância, em dizer que somos a igreja de Cristo, que somos tão espirituais, que queremos fazer coisas tão extraordinárias, e como diz Davi, muito maravilhosas para mim, mas não conseguimos enxergar do lado, uma pessoa sofrendo, tem um negócio muito errado aí, muito errado, que o Espírito está aqui, foi derramado, e nós não sonhamos, ele está dizendo, eu tenho sonhos para você, sonhos, queria que você sonhasse, sonhasse, sonha comigo, sonha com o meu reino, sonha com as coisas do meu Senhor, do meu Pai, outras coisas eu te dou, eu já dei tanto, você não está aqui hoje, sentado aqui, porque a mão de Deus, te conduziu até aqui, porque que o mesmo Deus, que trouxe você até aqui hoje, não pode levar você, aos próximos passos, até o dia final, por que não? não é a realidade, é porque é Deus, que está cuidando de você, você não é o super homem, nem a mulher maravilha, é Deus, que tem cuidado, por isso ele diz assim, cuida de mim, pede para mim, que eu vou te dar sonhos, e eu vou te dar o meu poder, para você falar a língua, dessas pessoas, que estão aí, eu vou te dar o poder, de você falar a língua, deste homem violento, que anda armado, com uma mulher queimada, na cama, eu vou te dar a língua, de você falar com ele, talvez você olhar no olho dele, e às vezes sem palavras, lembra aquele jovem rico, que chegou para Jesus, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus, olhou no olho dele, e o amou, não teve palavras, ninguém nem falou língua nenhuma, ele olhou, e só com o olhar, o amou, nós podemos hoje, por causa do Espírito, como Pedro, e Tiago, e João, e esses 120 homens, e mulheres, daquele dia, podemos nos levantar, e começar a falar, na língua dessas pessoas, porque hoje temos, esse intérprete, dentro de nós, podemos ensinar pais, amar seus filhos, e homens de verdade, amar suas mulheres, honrar suas esposas, se esposas amarem seus maridos, hoje nós podemos, eu sonho com isso, eu sonho, de receber ligações, que pessoas falam, pastor, sabe o quê? está dando certo, meu marido, está me amando mais, puxa, ela me perdoou, você não faz ideia, pastor, ela me perdoou, eu sou uma pessoa, perdoada, livre, pastor, eu fui alcançado, não tinha mais esperança, para nada, hoje de manhã, falei com uma outra mulher, cheguei cedo aqui na igreja, cedinho, uma mulher me esperando, aqui na porta, me esperando ali, a primeira, abri a porta, pois não, está aqui pastor, recebi uma, me ajuda aí, eviction, despejo, o juiz, me despejando, despejando, porque meu marido me abandonou, ele deveria pagar aluguel, está aqui meu filho, de três anos, eu não tenho como pagar, eu tenho que cuidar dele, e está aqui a ordem do juiz, eu tenho que sair da minha casa, eu não tenho onde morar, e eu talvez, eu estou, em leito esplêndido, dormindo, e o espírito aqui, dizendo, deixa eu te dar sonhos, deixa eu fazer de você, uma morada segura, para as pessoas, deixa eu fazer de você, um porto seguro, que alguém pode te procurar, olhar no seu olho, não é só dinheiro, e ter casa, e ter um travesseiro, para dar não, quantos precisam, de um ouvidão, desse tamanho assim, quantos precisam, de um abraço, e olha, todos aqui, eu creio, temos dois braços, quantos precisam, que você pode abraçar alguém, em nome de Jesus, você lembra do apóstolo Pedro e João, quando chegaram, foi João, que chegou na porta formosa, em Jerusalém, e aquele homem, pedindo, pedindo esmola, e Pedro diz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho, sinto muito, eu não posso te ajudar, eu tenho outra coisa, que eu posso te dar, levanta e anda, em nome de Jesus, e talvez você, não vai conseguir, fazer com que ele, se levante em ânimo, mas talvez você, vai conseguir, abaixar e dar um beijo, talvez você, vai conseguir, abaixar e dar um abraço, e falar, peraí, que eu vou, ali no Tim Hort, eu vou pedir um café, eu sou amigo do Eclésio, de alguém, eu vou pegar um café, e aí trago para você, ontem, a Luísa estava conversando, com uma moça, ela é assistente social, aqui em Calgary, esposa do pastor Sam, o nome dela é, não esqueci o nome dela, tudo bem, mas, Sally, Sally, que nós estávamos vindo aqui, para a igreja ontem, e uma pessoa nos parou, e pediu esmola no carro, aqui em Calgary, me pediu esmola no carro, aí eu e a Luísa, viemos conversando sobre isso, e aí quando chegamos aqui, a Sally estava aqui, começamos a falar, a Sally, essa questão, de Calgary, gente morando na rua, poxa, nós estamos no primeiro mundo, não justifica, e ela disse assim, sabe o que é pastor, na realidade, eu vou explicar o que é, ela disse assim, olha, tem algumas pessoas, que elas tem problema mental, tem outras pessoas, que elas, bebem muito, tal, não conseguem, mas a grande maioria, acontece o seguinte, ele tinha já um dia, um patamar social bom, morava bem, tinha uma família, tal, tal, aí um negócio deu errado, perdeu um emprego, talvez, ou um investimento, que não deu certo, alguma coisa assim, aí aquilo levou um afastamento, da sociedade, que levou um outro afastamento, de repente, ele se sentiu sozinho, aí ele não tinha mais opção, se não morar na rua, essa é a maioria, eu fiquei pensando nisso, que cultura é essa, que nós vivemos, que o dia que você tem dinheiro, eu te amo, o dia que você não tem mais, eu não te amo mais, o dia que você é bonito, eu te amo, o dia que acontece alguma coisa, com o seu rosto, e você perde a beleza da pele, eu já não te amo mais, o dia que você é forte, saudável, bonitão, eu te amo, o dia que você é um fraquinho, eu já não te amo mais, e aí a gente se isola, se isola, se isola, e o cara não tem mais opção, se não ir para a rua, com menos, quanto que estava hoje cedo, sei lá, oito graus, pedindo esmola, meus irmãos, nós precisamos falar essas línguas, esses idiomas das pessoas, e o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar, nos comunicar com essa gente, Ele quer que você sonhe, sonhos dEle, peça isso, Deus me ensina a sonhar, me ensina a sonhar de verdade, com o teu reino, sabe, Paulo diz em Coríntios, que Cristo, Ele é as primícias, e eu já expliquei, que teve a Páscoa, período da plantação, e logo depois, tem as primícias, você colhe os primeiros frutos, para fazer um teste, aqueles que, que brotam e produzem, mais rápido, você tira, e aí, tanto tempo depois, você colhe a colheita, e ao Pentecoste, Paulo está fazendo uma afirmação, a respeito de Jesus, que Jesus na Páscoa morreu, e na sua ressurreição, Ele se tornou, as primícias, os primeiros frutos, da colheita, foi o próprio Jesus, quando Ele saiu dos mortos, só que Moisés diz assim, quando você pegar, os frutos, os frutos, da primeira plantação, você faz um pão, e depois você faz um outro pão, e depois você fazer dois pães, e Paulo diz em Efésios, capítulo 2, que esses dois pães, eram os judeus, e os não judeus, e que Jesus, sendo a primícia, desse pão, Ele ia fazer, um pão só, e Jesus diz, que Ele, é, o pão, que desceu do céu, essa é a conexão, essa é a conexão, que Jesus, na realidade, Ele está dizendo, que sua morte, sendo Ele, as primícias, os primeiros frutos, Ele, na realidade, está construindo para si, um corpo, um corpo, que é, a igreja, pronto, é a igreja, e a igreja, é formada, pelos crentes, cristãos, crentes, que creem, que tem o Espírito Santo, eu sonho, meus irmãos, eu sonho muito, é duro as vezes, mas eu sonho, eu sonho mesmo, hoje o que eu sonho mais, é que o dia, que essas nossas crianças, todas aqui, hoje que estavam à frente, um piscar de olhos, elas que vão estar pregando aqui, eu sonho com isso, eu estou falando isso toda hora, esse é meu sonho hoje, eu sonho, que elas vão liderar essa igreja, e elas não vão embora, elas não vão procurar outros lugares, elas não vão morrer, com um tiro, no bar, uma e meia da madrugada, amém, eu sonho, que o dia que eu morrer, eu estiver tão velho, idoso, que eu não possa fazer mais nada aqui, alguém vai me trazer aí, eu vou só mais ou menos olhar, eu vou ver aqui, essa nossa turminha aqui, liderando a igreja, e já preparando, a outra turminha, que vem depois, para entregar, até que Cristo venha, esse é o meu sonho, eu queria muito, que você sonhasse, também os sonhos do Senhor, e fosse, as testemunhas do Senhor, nós vamos cantar uma canção, e terminar, Denis, podemos cantar? Então, nós vamos louvar, se você puder ficar de pé, para dar uma esticada, nós temos cantina hoje? Opa, hoje tem churrasco, dos jovens, então os jovens, estão fazendo cantina, aqui embaixo, acabar o culto, nós vamos descer, e comer um churrasco, lá embaixo, com os jovens, e nós vamos louvar a Deus, e depois vamos orar, então vamos cantar, eu e você, só nós dois? Dois, você acha? o senhor vai ajudar, ele lá, o senhor vai ajudar, tadinho, vai lá, vai lá, vai lá, da multidão, dos que creram, era só um, o coração, e a alma, uma somente, uma semente, somente, uma esperança, brotando dentro da gente, nosso era o pão, cada dia, nosso era o vinho, santa folia, o que se parte, reparte, a própria vida, galho ligado, a pareira, vida em comum, verdadeira, sempre, grande poder, cura as milagres de Deus, milagres de Deus, sempre, proclamação, sempre, proclamação, Cristo Senhor ressurgiu, Cristo Senhor ressurgiu, da multidão, dos que creram, era um só o coração, o coração, e a alma, muita alegria, singela a vida, singela a vida, na simpatia de todos, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, nasce a igreja de novo, povo de Deus, e a igreja de novo, para todos, para todos os povos, sempre, grande poder, cura as milagres de Deus, sempre, proclamação, Cristo Senhor ressurgiu, sempre, grande poder, cura as milagres de Deus, sempre, proclamação, Cristo Senhor ressurgiu, da multidão, da multidão, dos que creram, era só um, o coração, e a alma, muita alegria, singela a vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, para todos, para todos os povos, amém, vamos orar amados, pai nós queremos te louvar, pelo presente que o Senhor deu a sua igreja, tão necessário, para que possamos cumprir essa missão, obrigado pelo teu Espírito Santo, que hoje habita em cada um de nós, os que cremos em Cristo, obrigado pelo privilégio, desse intérprete, que fala conosco, aquilo que está no teu coração, que imprime na nossa mente, os teus sonhos, que nos dá o privilégio, de respirar, aquilo que enche os teus pulmões, que nos faz ver pessoas, como o Senhor as vê, pai sem o teu Espírito, a tua igreja não tem essa capacidade, de cumprir a missão, e nós queremos te louvar, pai porque o teu Espírito, é quem dirige a tua igreja, dá-nos a nós, o privilégio de sermos orientados, presididos, impulsionados, pelo mesmo Espírito, que está em Cristo, ajuda-nos pai, a nos entendermos uns aos outros, e juntos, cumprirmos a missão, que nasceu no teu coração, que o Senhor muito bem, poderia fazer sozinho, mas aprove ao Senhor, pela tua graça, compartilhar conosco, os teus sonhos, a tua missão, é a nossa missão, pai em nome de Jesus, nos permita ainda hoje, e durante toda esta semana, encontrarmos pessoas, e interpretarmos, a tua vontade, o teu amor, o teu plano, para a vida deles, nos capacita Senhor Deus, pelo teu Espírito, tira de nós, a indiferença, tira de nós, a vergonha, tira de nós, a incapacidade, tira de nós, a letargia, e leva-nos meu pai, ousadamente, obedientemente, a cumprirmos a missão, de simplesmente, sermos testemunhas, porque aquilo que precisamos, o Senhor já nos deu, quantos outros mais, o Senhor também, pretende levantar, nesta cidade, para dar continuidade, a missão de Cristo, quantos outros mais, o Senhor pretende trazer, convidar, inserir a tua igreja, para continuar a missão, pai, nós entregamos, os nossos filhos, ao Senhor, essas crianças da igreja, entregamos ao Senhor, sejam elas usadas, pelo teu Espírito, entregamos os nossos adolescentes, entregamos os nossos jovens, entregamos os nossos anciãos, entregamos os nossos pastores, entregamos os nossos líderes, entregamos a nossa finança, entregamos os nossos dons, os nossos talentos, os nossos bens, tudo entregamos a ti, para que o teu sonho, se torne real, e tem sido real, usamos a nossa vida, Pai, usa os nossos talentos, Pai, usa no poder, do teu Espírito, mas glorifica o nome de Jesus, exalta o nome de Jesus, nos dá o privilégio, de compartilhar este Cristo, aqueles que não tem esperança, que estão morrendo, nas ruas, que estão sendo possuídos, por drogas, que estão entregues Senhor Deus, a desesperança, usa-nos Pai, nós não vamos oferecer a ti, nenhuma resistência, Deus, nos ajuda, a não ver nenhuma outra diferença, a não ser, a diferença do teu amor, o Senhor ama, e nós queremos, ó Pai, ser vasos, desse teu amor, e queremos, ó Pai, que as pessoas que lá fora, às vezes dentro da igreja, que ainda não foram abraçadas, pelo teu amor, sejam abraçadas, à medida, com que eu e os meus irmãos, sonhamos os teus sonhos, vivemos a tua missão Jesus, Pai, ajuda-nos a guardar esta palavra no coração, e não somente guardar no coração, mas sermos praticantes da tua palavra, ainda hoje, nos dá oportunidades, para compartilhar de Jesus, Senhor, que a tua graça, o teu amor, o teu doce Espírito, que fora derramado na terra, fora derramado sobre nós, que nos traz consolo, nos traz conforto, que nos faz entender a sua vontade, nos capacita para esta missão, e esteja sobre o teu povo, neste lugar, e o teu povo espalhado na face da terra, desde agora, e para sempre, em nome de Jesus, Amém Jesus.